Um motorista de aplicativo, ele foi agredido. Ele foi confundido com a manta de... Eita merda! Eita cebola! O cara foi confundido que tava pegando a mulher do outro. Negócio de cangaia. Olha só. O cara disse, ei, é você que tá pegando minha mulher. O cara disse, eu mesmo não, é. O cara levou um cacete, meu amigo. O fato foi num bairro de Mangabeira, mas é verdade. E o cara foi terminar na central de polícia. O caso foi terminar na central de polícia. Nós vamos entender essa história agora com Gustavo Chaves. O cara é motorista de aplicativo. Foi confundido com o suposto amante da mulher do cara que pegou a corrida com ele. Disse, é agora. Você tá pegando minha mulher, você vai apanhar agora. O moito foi grande. Cadê Gustavo? Aqui comigo. Estou aqui na central de polícia, né? Descobrimos essa situação. E o que é que acontece? Inclusive, ele é segurança da Câmara Municipal aqui da capital. Namoro há algum tempo com essa jovem e vinha com ciúmes, né? Ciúmes, tá chorando bastante aqui dentro no gabinete da delegada. E o que é que acontece? Ele, desconfiado, falando com ela no telefone, ficou pressionando, pressionando, pressionando. Cadê você? Cadê você? Ela disse, foi pras muriçocas com minhas filhas, né? Com os filhos. Mas ela voltou pra casa num carro do motorista de aplicativo, mas não tinha as crianças. Ele não contou história por uma hora da manhã e cobriu o motorista do aplicativo no cacete. Todo ensanguentado, sangue no carro. Eles são... O motorista é de Natal, não é da Paraíba, é do Rio Grande do Norte. Ainda tá esse quebra-cabeça, né? Motorista, ela, ele. E o que é que acontece? Ele achou que o motorista era algo, ou amante, sei lá, dela. Isso é o que ele deve ter achado. E cobriu o cara no cacete. Sei que o cara tá todo ensanguentado. O que é que acontece? Foi feito um TCO. Ela disse à delegada que não foi agredida por ele. Disse que na hora rastejou, se escondeu. Sendo que ele conseguiu entrar dentro da garagem, porque quando chegou, ela disse só bota o carro pra dentro aqui da garagem, que eu descer logo e voltar. Sendo que o motorista aplicativo foi colocar o carro dentro da garagem e ele entrou atrás na garagem. Meu amigo, foi confusão e parou aqui, ó. O carro do quinto batalhão, isso foi lá em Mangabeira 7, próximo ali, o corpo de bombeiros. Pois é. Agora aí é com eles. O que vale é o amor. Eles se resolverem. Eu creio que vai dar certo. Só sei que sobrou pro motorista do aplicativo lá de Natal, que levou um pau, meu amigo. O pobre chega e saiu aqui mufindo, chega e saiu assim, ó, tonto, do cacete que esse caba deu. Agora tá ali chorando, arrependido, né, porque apesar de ser um TCO, aí tem problema mais pra frente. Agora, é o seguinte. É um negócio que deixa todo mundo com dúvida. O cara liga pra namorada, né? Você tá onde? Não, eu vim pra aqui, pro bloco de carnaval, vim com minhas filhas. Aí o cara já desconfiado, ciumento, disse, eu vou ficar na porta da casa pra ela chegar. Quando ela chega, não tava com as filhas. O cara já enciumado, o cara ficou doido. Tem cara que é, tem cara que é psicopata, é doido, fica doido. Doido pela mulher, morre de ciúme, vem até a visagem. Aí quando ela chega, chega no carro. É um carro de aplicativo. Aí ela diz pro cara, o motorista, bota o carro na garagem. O cara tá mais botando o carro na garagem, entrando com ela? Aí ele diz, não tem como ser aplicativo. Porque geralmente o aplicativo, chega, você desce na frente de casa. Desce pertinho, desce e entra, né? O cara não. Ela abra a garagem e o cara vai botar o carro pra dentro. Talvez ele fez até inocente, ou ela pediu, não, não, bote, bote. Será? Aí o cara viu isso, o namorado diz, pronto. É o pé de lã, que tá pegando ela, aí tome pau no cara. Mas mesmo assim, se fosse, não era pra ele dar pau no cara. Não era pra dar pau no cara. Por quê? Porque às vezes a mulher diz que tá solteira, não tem ninguém, o cara paquera, acredita, deixa que a mulher tenha um namorado. Isso tem que ser bem apurado. Ele não era pra ele ter dado um pau, isso era pra ele conversar tal e tirar dúvidas se realmente era aplicativo ou era o cara que tava pegando ela. Tá aí o moído agora, né?